Nesta semana, uma criança do sexo masculino foi socorrida pelos profissionais do Corpo de Bombeiros de Pimenta Bueno, após sofrer um atropelamento. O fato teria acontecido após o menino sair da escola, em que estuda na Avenida Padre Feijó, bairro Vila Nova. A criança estava numa bicicleta quando houve o acidente, envolvendo uma motoneta bis. O condutor prestou auxílio à vítima e, em seguida, os bombeiros se encaminharam à criança ao hospital para avaliação médica. O menino reclamava de dores na região da perna esquerda. Aparentemente, nada grave.